Oito pessoas são flagradas em situação de trabalho escravo num sítio no bairro Pedregulho, em Cabreúva. Os agentes do Ministério do Trabalho também encontraram por lá três famílias vivendo em situação precária. A fiscalização também flagrou três adolescentes entre os trabalhadores. Eles revelaram que não recebem os pagamentos há três meses e que por isso acumulam dívidas numa mercearia indicada pelo empregador. Todos os trabalhadores são de Ribeirão Preto. O dono da propriedade não estava no local, mesmo assim ele vai ser multado pelo não pagamento dos direitos trabalhistas, pode até ser preso. Um advogado do dono do sítio fez contato com os fiscais e garantiu que o empregador vai fazer o pagamento dos trabalhadores. Um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, foi feito e os trabalhadores foram encaminhados para um hotel com diária e refeições pagas pelo empregador até que ele providencie o retorno de todos eles a Ribeirão Preto.